Vereadora Anabela Pavão. Com a palavra, vereadora Anabela Pavão. Boa tarde a todas e todos, a todos que estamos acompanhando aqui no plenário, pelas redes sociais. Minha fala é breve, eu queria só... Tem até matéria em relação ao assunto, mas queria reiterar o sucesso que foi, na semana passada, a realização do primeiro Fórum de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável, aqui em Batatães. Foi uma iniciativa do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que, desde termos de governo federal até no município, geralmente fica com assistência social à responsabilidade na atuação frente à segurança alimentar. no que diz respeito à gestão, mas ainda assim uma gestão intersetorial, porque envolve a participação da educação, da saúde, de várias pastas que trabalham nessa perspectiva. Foi um evento bacana, participaram do Fórum Agricultores Locais, da agricultura familiar, pequenos produtores. Tivemos uma fala da professora doutora Raquel Santana, da Unesp Franca, que é assistente social e é líder do Grupo Natra, que é o Núcleo Terra e Raiz, é o Núcleo de Agricultura Familiar, de Agroecologia, numa forma alternativa de se produzir alimentos. E agora vai passar, na sessão de hoje, a remodificação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que vai ser um avanço para o município também, essa retomada, para que o Conselho, juntamente aos atores dessa área da segurança alimentar, busquem recursos e ações voltadas à produção de alimentos, à valorização dos pequenos produtores, geração de renda, gera emprego, gera renda, distribui alimentos de qualidade, alimentação saudável e ainda discute e desenvolve um meio ambiente muito mais protegido. Então, acho que foi bem bacana, foi lá no Salão Nobre da Etec, na quinta-feira passada, eu participei representando a Câmara e foi um evento muito importante. E só queria, para finalizar, falar da surpresa das eleições deste ano, primeiro turno, no domingo, particularmente quando o PSOL, a expansão da bancada do PSOL, tanto na Assembleia Legislativa, quanto no governo, na Câmara de Deputados. Teremos quatro deputados estaduais pelo PSOL e quatro deputados federais. Acho que isso é um avanço. E, no que diz respeito ao Legislativo Federal, a Erika Hilton, a primeira mulher negra trans vereadora de São Paulo, eleita junto comigo em 2020, agora ocupará uma cadeira na Câmara de Deputados, juntamente com a Duda Salaber, que foi a primeira vereadora travesti eleita em Belo Horizonte, e agora também ocupará uma cadeira em Brasília. Teremos representações de mulheres negras, indígenas, duas mulheres indígenas também na Câmara de Deputados. Então, é um cenário que está se tornando mais plural. É um espaço político que era tão dominado pelos homens, agora está ganhando cores bastante diferentes. Sempre tivemos no Brasil uma representação política masculina e branca. E agora estamos conseguindo trazer mais realmente a diversidade do povo também para a representação política. Então, tivemos o maior número de candidatos negros e negras neste ano, de mulheres, de LGBTs, tem mudado, aos poucos, e estamos mudando um pouco o cenário da nossa política. Aqui nós estamos hoje em cinco mulheres, a Andresa está afastada, mas está conosco, e que seja sempre cada vez mais paritário, em termos de raça, em termos de gênero, em termos de formações, de experiências, que seja realmente uma instância que represente, de fato, as características do nosso povo. Então, fiquei muito feliz com os resultados de domingo e que daqui para frente seja cada vez mais diverso. Obrigada.